A casa de Maria Ricardina Ferrante Braga guarda 800 bonecas. Aos 82 anos, com aparência e vitalidade de 60, ela coleciona raridades. É tudo original. É uma senhora que tinha 70 anos e ela tinha essa boneca. Por quê? Porque o papelão desmanchava. A minha foi estraçalhada, mas o papelão, criança nenhuma, não tinha essa boneca. Aí eu adquiri ela, mas já deve fazer o quê? Uns 80 anos, 90. Toda sorridente de bem com a vida, Dona Dina, como é conhecida, acredita que sua disposição e rejuvenescimento vem das bonecas, que ela começou a colecionar para valer há quase 30 anos. E a primeira boneca foi de pano? Foi de pano. A mãe da senhora que fez? Que fez. E foi, assim, destruída. E daí eu comecei a ficar, assim, a gostar de boneca, querer, e assim eu fui arrumando, conseguindo. A senhora está com... Quando eu era menor, eu não tinha muitas bonecas, porque antigamente você não tinha muito, né, igual hoje. Agora hoje eu já tenho mais facilidade, então eu compro até as bonecas antigas, se eu achar. Mas ninguém não vende, não doa, porque quem tem, de valor não vai, né? E ai de quem se atrever a brincar com alguma boneca de sua coleção que já chegou a ultrapassar mil peças. Eu já ensino pequenininha. Essa já está começando a respeitar, ela me olha e já... E a maiorzinha fala, não pega a boneca da vovó, que a vovó choia. E a senhora chora. E ai eu choro. A coleção impressiona pela diversidade. Há chaveiros, bonecas de toalha, de porcelana, de pano, que enfeitam sua cama, barbies, suzes, fofoletes, de plástico, de borracha. A maioria, dona Dina ganhou de parentes e amigos. Algumas são importadas, do Uruguai, dos Estados Unidos, do Japão, como esta que canta e dança. A maioria, dona Dina ganhou de parentes e amigos.